Boa noite. A situação do asfalto se agravou por conta da chuva dos últimos dias em Ribeirão. Queixas chegam de diversos bairros, entre eles o Jardim Irajá. E quem traz mais informações pra gente é a Raquel Ribeiro. Oi Raquel, boa noite. Olá Zanuelo, boa noite pra você e a todos os que assistem ao Jornal da Clube. Nós estamos aqui na rua Tomás Nogueira H e a situação por aqui é complicada e haja suspensão aqui, viu Zanuelo, porque os buracos não deixam os motoristas passarem normalmente. Como vocês podem ver esse carro passando agora, ele desvia de um buraco e logo já cai em outro. O que a gente contou aqui nessa rua, que fica próxima aí da Avenida Vladimir Meireles, aqui na Zona Sul, a gente contabilizou mais ou menos uns oito buracos por aqui. E agora horário de pico, pessoal, saindo do trabalho, olha aí, não tem como. Às vezes não dá tempo de brecar, como esse carro que acabou de passar, vocês viram, não dá tempo de brecar. E aí passam, enquanto nós estávamos aqui, muitos motoristas reclamando da situação. Inclusive eu estou aqui com o Edgar, o Edgar que é morador. Edgar, esse problema aqui já é antigo? Sim, nós temos aí aproximadamente já uns 15 a 20 dias, né? E começa com um pequeno buraco e conforme nós podemos ver, nós temos aí já uma quantidade exagerada, né? E eu gostaria de colocar a questão, para ser discutido pela Secretaria da Infraestrutura, para nós verificarmos se eles poderiam priorizar esses locais onde nós temos os riscos maiores, em detrimento, às vezes, de outros de menor monta, né? A gente está com o morador, o Márcio, o Márcio, inclusive, estava caminhando aqui e ficou indignado também com a situação. Márcio, fica complicado, o mato também está muito alto nessa região e os buracos. É, a gente faz caminhada aqui todos os dias e aqui, nesse ponto, é muito perigoso, porque vem de uma curva em declínio, né? E fica muito perigoso para a gente passar aqui. Eu caminho aqui todos os dias. A gente fica na torcida, apesar da época da chuva, a gente fica torcida para essa nova administração aí, dar um jeito rápido, né? Nesses buracos. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês. Olha, a Secretaria de Infraestrutura informou que essa rua está na programação de tapa-buracos e o local deve ser recapiado em breve. Zanuelo. Obrigado, Raquel. Também aí, o Edgar, o Márcio, hoje aí do Jardim Irajá.